Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que passa a cantar Saio com as amigas, só chega mais tarde E só chega mais tarde Tala, 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 tala Ô napinha quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Gostas a toda delicinha Amanhecer o dia Ela quer sentar Vai, vai, vai Ela pega no cria da tapa, na rapa da hora que ela quer Ô toma, 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 toma Ela pega no cria da tapa, na rapa da hora que ela quer Toma, 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 toma Toca o trompete e chibica Filipe Amorim, calame o capitão, velho de ti Atualizou de novo Pujo do cavaco, o alagone escorre Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sai, mãe dela nem sai Que faz sacana, gente, que faz sacana Saio com as amigas pra chegar mais tarde Pra chegar mais tarde Ô napinha quer sentar pros cria Pé de putaria E que eu vou te dar Uh, uh, balançou Gostas a quer sentar pros cria Amanhecer o dia Ela quer sentar Se isso vai ficar, então vou te dar pra Cé Ela pede pro cria da tapa, na rapa da hora que ela quer Ô toma, 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 toma Toca o trompete que eu quero ver É o repertório mil por cento Só o solinho agora, vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau